Fala pessoal, beleza? Sábado agora começa o Tour de France E no final de semana que passou Nós tivemos vários campeonatos nacionais na Europa E todo mundo quer correr o Tour de France Usando a camisa de campeão nacional Então vamos lá ver como que foram esses campeonatos nacionais E quem ganhou esses campeonatos Começando pela Itália Nós tivemos uma chegada de sprint Que foi muito emocionante Vencida pelo Giacomo Nizzolo Ele já foi campeão italiano E agora ele corria pela Trek E agora pela NTT Cycling Team Ganhou de novo Numa chegada que ele passou em cima da linha Em segundo lugar ficou o Sonny Cobrelli E terceiro David Ballerini da Quickstep Então foi uma chegada É um título muito importante O título italiano Na França a gente teve uma chegada emocionante Tudo parecia que ia para o sprint Mas o Julian Alaphilippe deu uma acelerada no final Conseguiu escapar do pelotão E quem foi com ele foi o Brian Koukar E o Arnaud Demer Na chegada faltando um pouquinho Alaphilippe deu outra O Demer foi lá Chegou Pegou E a chegada era em plano E o Demer é sprintista muito forte Bateu os dois Mesmo puxando no final Ele bateu os dois E ganhou o título de campeão francês Então Itália e França Representada por sprinters Na Holanda Nós tivemos O cara que venceu Foi o Mathieu Van Der Poel Todo mundo falando Que o Van Der Poel Não está Nos cascos Ele não está Nas melhores condições De forma física E é verdade Mas ele atacou Faltando simplesmente 44 km para o final E a prova na Holanda Foi em um circuito de 7 km Com muita subida E ele conseguiu chegar E chegou escapado E foi o primeiro colocado Segundo lugar ficou Nils Ekhoff Da Sam Web Terceiro time Hussein Da Jumbo Visma E O Mathieu Van Der Poel É um cara muito forte Talvez Esteja bem em forma física Para correr As clássicas Belgas De Paralepípedo E Paris Roubaix No final do ano Continuando A gente vai ter na Espanha Uma vitória De um cara Que merecia E muito Ser campeão espanhol Luiz Leão Sanches A situação que aconteceu Na Espanha Foi uma coisa Inusitada O Jesus Errada Estava escapado O Luiz Leão Sanches Chegou nele Estavam os dois Sozinhos E aí na hora que Estava chegando Na meta Menos de 500 metros Para a chegada O Jesus Errada Teve um problema Na sua bicicleta Provavelmente Pelo que eu assisti A corrente Da bicicleta dele Partiu e caiu Então ele não tinha Como pedalar Nisso O Luiz Leão Sanches Venceu E Os outros ciclistas Que estavam atrás Vieram passando Jesus Errado Ele passou a linha Andando Infelizmente Fez só 15º lugar Segundo lugar Ficou o Gorky Zagir Também da Astana Em terceiro lugar Ficou o Vicente Garcia De Mateus Na Dinamarca A gente teve O cara que venceu A prova foi o Casper Asgrin Foi uma prova De 199 km Gente Todas essas provas Na Europa A maioria Das provas São entre 200 E 260 km Não tem campeonato Europeu De 100 km É tudo prova Muito longa No masculino O Casper Asgrin Ganhou escapado Chegou Um pouquinho Na frente Do segundo lugar Que foi o Andreas Krohn E em terceiro lugar O seu companheiro De equipe Da Quickstep Da The CUNY Quickstep O Michael Morkov Alemanha A Alemanha Terminou em sprint E o vencedor Foi o Marcel Mason Da Alpecin Fenix Destaque aí A equipe Alpecin Fenix Que é a equipe Que o Mathieu Van Der Poel Tá É uma equipe Que tá crescendo muito A gente vê aí Pelos campeonatos nacionais Muitos caras Entre os top 3 aí E o Marcel Mason E o Mathieu Van Der Poel Ganhando Sendo campeões nacionais É uma equipe Que pretende Entrar o ano que vem Por The Tour Em segundo lugar O Pascal Ackerman Da Bora Em terceiro lugar O Alexandre Krieger Também da Alpecin Fenix Luxemburgo Surpresa Luxemburgo O Bob Young Já tinha sido campeão De um contra-relógio Perdeu Não foi campeão Ele já foi campeão Várias vezes de estrada Perdeu pro Kevin Jennings Da Groupama Francese Dejan Em terceiro lugar Jampi Drucker Então Dificilmente o Bob Young Não ganha o campeonato Nacional De Luxemburgo Esse ano Ele não ganhou Noruega Na Noruega Como eu falei pra vocês 206,5 km De corrida O vencedor Da Emirates Sven Bistron Segundo lugar Jonas Hivberg Terceiro lugar Karl Hagen Então esses são Os três primeiros Da Noruega Na Áustria A gente já não tem Os caras Que são tão famosos No World Tour Então a gente tem O Valentin Gottsinger Primeiro Daniel Federspiel Segundo E o Michael Goll Da NTT Cycling Ficou em terceiro Na Eslováquia Primeiro lugar Jura Saga O Saga O Peter O irmão mais velho dele Talvez não tenha nem corrido Ou se correu Correu pra ajudar O irmão a ganhar Segundo lugar Eric Baska Também da Bora Terceiro Luk Skubis República Tcheca Primeiro colocado Adam Topalik Segundo lugar Zidnik Stieber O Stieber não ganhou Né? E terceiro lugar Peter Vakok Então a gente vai ter Aí o Stieber Perdeu essa Oportunidade de correr Com a camisa de campeão Tcheco Vai correr o Tour de France Com a camisa normal Da Quickstep Finlândia Antidius Juntumann Uku Igzak Pelotin E terceiro Jonathan Hentala Finlândia A gente e esses caras Aí Não vão correr O Tour de France Polônia Ali você tem Stanislaw Anilowski Segundo Smyon Sajnok Terceiro Pavel Frank Polonês É difícil de falar Eu fui pra lá Eu sofri Então gente Essa aí É a lista De campeões Dos países Da Europa Bélgica Não teve campeão Não teve campeonato europeu E na Bélgica Vai ser só dia 22 de setembro O campeonato de estrada O campeonato de contra-relógio O vencedor Foi o Segundo ano seguido Wut Van Aert Alguns outros campeonatos De contra-relógio Por exemplo Na Áustria O campeão de contra-relógio É o cara que já foi Recordista mundial Da hora O Mathias Brandl Tá Na Itália O Filippo Gana Da Ineos Foi campeão italiano De contra-relógio Na Espanha O cara que foi campeão De contra-relógio Foi o Pelo Bilbao E em Portugal O Rui Costa Foi campeão De estrada Vice-campeão De contra-relógio E o campeão De contra-relógio Foi o Ivo Oliveira Outros campeonatos Aconteceram já Lá no começo do ano Como eu já até disse Em outros vídeos Então a gente tem alguns campeonatos Por causa dessa pandemia Sendo todos bagunçados Não estão acontecendo Todos ao mesmo tempo Estou falando então Para vocês Dos principais campeonatos europeus E dos principais campeões Que apareceram aí Então a gente vai ter Essas caras aí Usando essas camisas De campeões Nacionais No Tour de France Beleza galera? Bom Agora essa semana Teremos vários vídeos A respeito do Tour de France O aquecimento Pro Tour de France Que começa Nesse sábado Galera Gostou do vídeo Dá o seu like Não está inscrito no canal Inscreva-se Deixe aqui nos comentários Suas dúvidas Críticas Sugestões Toque no sininho Para receber notificações De novos vídeos E é isso aí Até Abraço Tchau